Eu gostei de você Eu gostei de você Você é nadadora Nada de frente, nada de costas Você é nadadora Nada de peito, nada de bunda Você é nadadora Nada de peito, nada de costas Você é nadadora Nada de frente, nada de bunda Mas tem quem gosta Ah, se tem, mas tem quem gosta Oh, eu sei que tem quem gosta Ah, se tem, mas tem quem gosta Ah, mas eu gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de você De você e de você Eu gostei de você Porque você é a lavadora Nada de peito, nada de costas Você é a lavadora Nada de frente, nada de bunda Você é a lavadora Nada de peito, nada de costas Você é a lavadora Nada de frente, nada de... Você é a lavadora Mas não entra na água Você pode não passar roupa Mas já parece a tábua Eu adorei seu jeito anatômico de ser Igual fósforo, se fósforo conseguisse crescer Na rua quando você passa Eu sei que nenhum homem acha graça E a boleira não se disfarça Esquecer ela ainda mais é farsa Sua perna é mais fina que a de garça A bunda se esqueceu em casa Mas o povo é modoso e sem graça Se você não está de mim, a gente cai Gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de você Você é a lavadora Nada de peito, nada de costas Você é a lavadora Você é a lavadora Nada de frente, nada de costas Você é a lavadora Nada de peito, nada de bunda Mas tem quem gosta Ah, se tem, mas tem quem gosta Oh, eu sei, mas tem quem gosta Ah, ei Eu gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de você Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada 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 Nada, 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 nada Nada, 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 nada Gostei de você Você é nadadora 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 Inscreva-se no canal